Olá, tudo bem com você? Que bom! Graças a Deus! Que Deus te abençoe a cada dia. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Kátia Crispim. E hoje eu vou mostrar aqui para você cinco plantas cultivadas em vasos que gostam de sombra e muita umidade. Isso mesmo! E se você gosta de plantas e quer aprender um pouco sobre plantas e ver quais são essas plantas, então já se inscreva no canal, deixe seu like aí se você já é inscrito e ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, olha só! Essa aqui é a primeira. A Glaunema. Uma linda planta. Muito fácil de cultivar essa planta, gente. Quem tem essa planta aí vai concordar comigo que essa planta é muito fácil de você cultivar. É só você ter aí um cantinho com uma boa sombra aí, mas claro, com claridade, né? E umidade. Essa planta, gente, ela gosta que o vaso dela, que ela esteja plantada, esteja sempre úmido. Ou seja, que você sempre esteja regando essa planta diariamente nos períodos que estiver fazendo sombra. Então, essa planta aí é ótima para você cultivar na sombra. Você colocou ela na sombra aí embaixo de outras plantas. Essa é uma boa planta para você colocar aí. Você tem uma planta mais alta, então essa planta aí você pode deixar aí um vaso embaixo das plantas maiores. Porque ela vai ficar ótima, dura bastante. É uma planta que tem uma boa durabilidade, não é que você precisa estar trocando. Apesar que ela enche o vaso, olha, eu coloquei aqui, ela enche o vaso. Então, é bom que você plante ela em um vaso mais aberto, tá bom? E agora eu vou te mostrar a segunda planta que também gosta de sombra e de uma boa umidade. É essa aqui, essa Tradescantia. Uma planta, gente, é uma planta, eu sempre mostro ela aqui, porque ela é muito fácil de cultivar. Olha só a corujinha, como é que está aqui, olha. Lindinha. E essa planta não dá trabalho. Não dá trabalho. Ela suporta até um tempo também sem água. Ela é uma planta que suporta sem água. Mas ela fica linda mesmo, é quando o vaso dela está com a boa umidade. Então, essa é uma planta que eu tenho aqui. E é uma planta que se propaga muito rápido também. Então, se você quer ter um canteirozinho... Também ela suporta o sol pleno, viu? Ela suporta porque aqui, já deixei ela no sol pleno, ela suporta. Mas ela fica mais bonitinha quando ela está na sombra e com uma boa umidade. Se você for plantar ela no sol também, você rega também diariamente. Porque assim ela vai ficar bonita também. Não aquele sol intenso, né? Mas ela suporta o sol também. Olha, a terceira é essa daqui. Essa alocácia, gente. Essa planta também. É uma linda planta, viu? Gosta de boa umidade. Então, o vaso que ela estiver plantada, ela precisa estar sempre úmido. O substrato dela precisa estar úmido. É uma planta muito fácil de cultivar também. Não tenho nenhuma dificuldade com relação a pragas. As lesmas também. Não é uma planta que as lesmas costumam comer essas folhas aí. Então, essa é uma planta que eu gosto de cultivar e acho linda também. Tenho vontade de ter das outras alocáceas, mas vamos ver com o tempo aí. Aparece mais aqui das outras espécies das alocáceas. Então, meninas, essa daí é uma ótima planta pra você cultivar em vaso e com uma boa umidade. Tá vendo? Se o seu lugar aí, se o seu cantinho é um local com sombra. Então, essa aqui é a planta ideal pra você ter aí no seu cantinho. Por quê? Porque ela não vai reclamar de muita água. E agora, essa daqui, que é a quarta planta. Gente, essa daqui é a fitônia. Pensa em uma plantinha, em uma planta mimosa. Essa daqui é a peperômia, mas não está no roteiro hoje. Aqui eu vou falar pra vocês essa fitônia. Essa planta, gente, ela é uma planta muito delicada, como eu já falei pra vocês. Só que ela é uma planta que gosta de... Do vaso que ela esteja, precisa estar sempre úmido. Porque ela gosta de uma boa umidade. Isso eu falo pra você, porque eu já tenho essa planta aqui há mais de dois anos. A primeira vez que eu falei dessa planta, já tem mais de dois anos. E ela sempre gosta de bastante umidade. Então, é uma planta que, pra você cultivar, você precisa estar sempre regando ela. E na sombra, né? Ela não suporta o sol. Quando o sol começa a bater nela, ela começa logo a murchar e a ficar sem graça e morre. Então, essa é uma típica planta que gosta de bastante umidade, uma boa claridade. E sombra, né? O lugar sombreado. Ela também, gente, quando eu tenho ela no chão também. E no chão ela fica bem mais viçosa, né? Então, ela cresce bem mais. Nos vasinhos, ela se limita um pouco no crescimento. Olha só! E a quinta, a quinta planta que gosta de sombra e uma boa umidade é a maranta. Essa maranta arriscada aqui. As marantas, né? No geral, elas gostam de uma boa umidade. Mas essa daqui que eu vim trazer aqui, mostrei pra vocês hoje, estou mostrando aqui. Essa é uma linda. Eu tenho ela aqui maior também, olha. Mas são duas lindas. Elas nem ficam aqui, né? Como vocês veem nos outros vídeos aí, eu deixo elas mais no baixo, no lugar mais baixo. Por quê? Porque pra não pegar nenhuma incidência de sol, eu também não tive e não tenho dificuldade com essa planta, com a maranta. As marantas aqui, elas estão se dando super bem aqui no meu cantinho. Porque também, gente, aqui no meu cantinho, como eu já falei pra vocês, é um espaço que eu tenho sombrite, 70%. E também tenho essas plantas aí que vocês veem atrás, olha. Essa aqui é o bastão de imperador e faz bastante sombra nas plantas menores, que são essas aqui, que são as minhas plantas menores. Então, e aqui também tem períodos de chuva bem longo, né? Como vocês, não sei se vocês sabem, eu sou da Bahia. Eu moro na Bahia, na região metropolitana de Salvador. Então, aqui chove bastante. Então, as minhas plantas, quando começa o período, né, que não é o período chuvoso, elas começam a ficar feinhas. Então, essas daqui foram as cinco plantas que gostam de boa umidade, de sombra, tá bom? E agora, essas daqui que eu estou mostrando, né? Estou só mostrando aqui o cenário para vocês. E agora, eu quero deixar o versículo da palavra de Deus para vocês, que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 16, que diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, você crê em Deus, então Deus está em você. Então, somente confie, porque grandes coisas Deus fez e fará na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela sua atenção. Volte sempre. Para mim, é sempre uma alegria te receber aqui. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.